Olá, quinta-feira foi marcada na história política do país. Após uma longa sessão de 20 horas, o Senado Federal decidiu afastar a presidente Dilma Rousseff temporariamente de seu cargo. Durante a votação, 71 senadores se inscreveram para falar e mostraram os motivos que os levaram a votar a favor ou contra a admissibilidade do processo. Seria necessário que a maioria simples aprovasse, ou seja, a metade mais um. Dos 80 senadores, 77 votaram. Dentre eles, 55 se manifestaram a favor do processo de impeachment e 22 senadores foram contrários. Dilma Rousseff foi afastada por no máximo 180 dias até que seja julgada. Ainda assim, mesmo sem poder exercer as tarefas presidenciais, Dilma continuará no Palácio da Alvorada com equipe de segurança, avião e com um salário de cerca de 28 mil reais, além de todos os benefícios como assistência à saúde. Conheça um pouco mais sobre Michel Temer, que assume a presidência da República. O presidente, em exercício a partir do dia 12 de maio de 2016, foi vice-presidente de Dilma Rousseff desde seu primeiro mandato, em 2011. Michel Miguel Elias Temer Lulia tem 75 anos, é advogado, professor e escritor. O presidente interino filiou-se ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, em 1981. Já foi deputado estadual por São Paulo, presidente da Câmara dos Deputados, presidente nacional do PMDB e secretário de Segurança Pública. Michel Temer foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por ter feito doações de campanha bem acima do limite permitido por lei. A condenação ainda cabe recurso, porém traz à tona o questionamento se o Temer se enquadra entre os ficha limpa ou suja. O PMDBista assumiu a presidência nesta quinta-feira histórica e nomeou 22 ministros, representantes que podem e devem mudar o rumo para a melhor do nosso país. E ainda na política, o vereador Paulo Xavier de Carapicuíba e mais cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira. Além do momento delicado que o nosso país vive, aqui na região a crise política também chegou. A última foi em Carapicuíba. O vereador Paulo Xavier, do PSDB, foi preso. Junto com ele, cinco pessoas. O Ministério Público vinha investigando o vereador e os outros detidos há dois anos. Eles são acusados de falsidade ideológica, peculato e formação de organização criminosa. Segundo investigações, Paulo Xavier contratou funcionários fantasmas. Entre eles, a sua mulher, Kelly Cristina da Silva, que recebia um salário de seis mil reais. Ainda de acordo com o Ministério Público, uma das suspeitas fazia o trabalho dos fantasmas. A criminosa não poderia ter sido nomeada ao cargo, uma vez que foi condenada a 22 anos de prisão por latrocínio. Mas para que o serviço acontecesse, o vereador colocou toda a documentação no nome da mãe dessa funcionária. O advogado de defesa de Paulo Xavier disse que vai pedir o habeas corpus. E vai esfriar mais um pouco. A previsão do tempo para este domingo será de céu nublado. A máxima chegará aos 22 graus e a mínima será de 10 graus. O número de mortes nas marginais caiu 32%. Para a CET, a queda está relacionada à redução da velocidade nas vias. Mas, apesar disso, foram registrados cerca de mil mortes no trânsito na capital. E falando em acidente, na terça-feira pela manhã, a rodovia Castelo Branco, sentido interior, ficou interditada. A castelo ficou interditada sentido interior no viaduto sobre a Alameda Piracema, enquanto os bombeiros lidavam com os efeitos do acidente. Um carro e uma moto deram um raspão. O motociclista caiu na via e sua moto foi para debaixo de um caminhão. O atrito provocou fogo na moto que passou para o caminhão. Os bombeiros apagaram o incêndio e tiraram a motocicleta. Depois, a CCR liberou metade das pistas. O motorista do caminhão e do automóvel não se feriram. Já o motociclista foi levado para o Hospital Samebe de Barueri. Nas últimas semanas, os motoristas que transitaram pela Avenida Iogiro Tacaoca, sentido São Paulo, precisaram ter mais paciência. O motivo foi o fechamento de uma das faixas por conta do projeto de reurbanização em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba deu início a uma obra na Avenida Iogiro Tacaoca, próxima à divisa com Barueri. A calçada será ampliada, possibilitando aos moradores caminharem com mais segurança. A reivindicação por passeios melhores em Alphaville é bem antiga. Enfim, a melhoria acontece, apesar da pista da direita ser bloqueada e causar uma lentidão no trânsito. A gente está fazendo essas calçadas porque o prefeito é muito preocupado com a parte de acessibilidade das pessoas. Então, eu sei que causa um pouco de trânsito, eu queria pedir desculpa para as pessoas, mas não tem como, porque a gente tem que pensar também na mobilidade do pedestre. As pessoas perguntam por que não faz de sábado, porque se a gente fosse fazer de sábado, só aos sábados, primeiro que o custo é bem mais alto, também o tempo. Se a gente for fazer só aos sábados, o que vai acontecer? O serviço que a gente faria em 15 dias, a gente vai fazer em 2, 3 meses. Então, é muito mais viável, as pessoas têm que desculpar a gente por causa do trânsito, mas é o que eu sempre falo, o transtorno é momentâneo, mas o benefício é para sempre. Mudando de assunto, existe um lugar aqui em Alphaville, que é pouco conhecido, a Área do Russo. A Área do Russo, no Parque Ecológico de Barueri, é um lugar que, além de ser um reduto de tranquilidade e de contato com a natureza, guarda preciosidades da história da cidade. Essa área é uma área histórica, né? Ela vem todo o processo de retificação do rio Tietê, e aqui, onde a gente está, era um braço do rio, onde o rio fazia uma curva. E aqui existia um porto de areia, onde era feito o extrativismo dessa areia. E tinha um senhor, que trabalhava aqui na região, e cuidava desse porto de areia, e ficou conhecido como Russo, por conta das características físicas dele. Depois das obras de retificação do rio, o extrativismo aqui na região acabou, e o local se tornou uma área de preservação permanente. E o Russo foi retirado da sua casa. Só que o nome ficou, ficou marcado aqui como a área do Russo, e o Parque Ecológico e a Secretaria do Meio Ambiente, hoje, fazem esse trabalho junto, em parceria com o Residencial 2, Alphaville, que cuida, que é o cuidador dessa área toda, que mantém o local limpo, faz o trato dos animais e deixa o ambiente agradável para todo mundo. O local tem aproximadamente 207 mil metros quadrados e abriga uma grande variedade de fauna e flora, tanto exótica como nativa. Os agentes mirins da Defesa Civil de Barueri foram visitar a área. O objetivo do projeto é conscientizar os alunos da importância da preservação da natureza. Já que nós também temos a família, os animais também têm que ter a família deles, então isso é bom para os animais. Você acha importante cuidar? Logicamente. Eu acho importante por causa que a gente conhece mais as árvores, os nossos animais, e também por causa que aí a gente se diverte um pouco também. E o que você está achando da história desse lugar? Bem legal. Eu não sabia que isso daqui era o Rio Tietê tudinho. É bem interessante. A visita ao local só pode ser realizada com agendamento e com a monitoria dos educadores ambientais da Secretaria de Meio Ambiente de Barueri. Ainda em meio ambiente, no Chile, uma baleia quase morreu por ter ficado presa em uma rede de pesca. O Chile vive em estado de alerta desde o ano passado após 330 baleias aparecerem mortas na Patagônia chilena. Esta semana, uma baleia jubarte de 15 metros foi resgatada pela marinha no Mar do Pacífico, no sul do Chile. O cetácio estava há horas preso em redes de pesca e, segundo pesquisadores, o mamífero apresentava dificuldade para respirar. Foi necessário que a equipe de mergulhadores da marinha cortasse a rede que impedia a mobilidade do animal. Até 2014, a baleia jubarte era considerada uma espécie em extinção. No Brasil, o incentivo à reprodução e preservação da biodiversidade fizeram com que esta realidade mudasse. Só em 2015, mais de 17 mil baleias jubarte passaram pelas águas brasileiras durante a temporada de acasalamento. Música Mais um buraco em Alfaville atrapalha os motoristas. Desta vez, é próximo ao Colégio Pentágono. Na Avenida Pentágono, sentido Santana de Parnaíba, um buraco junto à tampa de esgoto atrapalha os motoristas desavisados, que precisam dar um jeito de desviar. O metal da tampa já está rachado. Se a manutenção não for feita rapidamente, o perigo será ainda maior para quem passa no local. E daqui a pouco, empresas de energia elétrica tiveram que pagar indenizações aos consumidores. Não perca o Vale a Pena de hoje. E Barueri tem mais um evento com profissionais de MMA. Tudo isso no próximo bloco. Não saia daí! Música 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 Música